Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar Hadesky, pastor na Igreja O Brasil para Cristo aqui na cidade de Erechim. E hoje tenho uma mensagem para você. Vivemos dias de turbulência, pessoas apressadas, atrasadas e o que mais desejam é paz. A única maneira de termos paz é crendo em Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Quem sabe você esteja desesperado por paz. Se fosse possível comprar, quem sabe pagaria milhões para poder aquietar a sua alma. Mas o que vem de Deus não se compra, é de graça. Creia agora mesmo que a bênção de Deus mudará esse quadro de angústia e dor para um tempo de alegria e muita paz. Abraço carinhoso e que Deus te abençoe. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com os seus amigos.